Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui nesse canal diferenciado e sempre trazendo conteúdo diferenciado pra vocês. Galera, hoje vamos trazer a BMW do nosso amigo David. O vídeo tava que tava esperando aí, ó. Galera, tava me cobrando já, tá ligado? Especialzinho de 100 inscritos no nosso canal. Mano, fica com a gente até o final desse vídeo, porque tá top. A BMW do moleque é linda, tá ligado? Só conteúdo de qualidade. Beleza, galera? Se você já é inscrito no canal, mano, já fortalece. Se você não é inscrito, mano, já confere o nosso conteúdo aí, tem alguns vídeos no canal. Beleza? Tem o nosso Instagram, vou deixar aí na descrição, tá ligado? Segue a gente lá, compartilha também, tá ligado? Vamos bater a meta de like aí. Valeu, família! Salve, salve aí, galera! Tamo com a BMW aqui do nosso amigo David, né? Top de linha. Já vou dar um 360 grau nela aqui de lei. E já vamos conversar com o proprietário dela aqui, galera. E já tirar umas dúvidas aí, que eu tô curioso. Beleza? Top de linha. Quem curte, né, mano? Esse estilo aí de carro aí, ó. Essa pegada aí. Vai gostar do vídeo. E aí, David? Firmeza, parceiro? E aí, Joia? Bom? Mano, galera, esse moleque aqui, ó, conheci ele já tem uns 10 anos, né, David? Uns 10, 11 anos, né? Quando eu comprei meu primeiro Honda Civic, o moleque tava pequeno, já ficava louco já nos carros, né? Você lembra, né? E eu falava assim, Ramon, esse carro você é muito louco. Nem podia dirigir. Agora já tá habilitado, já tá mais velho. Graças a Deus. E tamo aí. Beleza, mano. Vamos começar aqui pela frente, David. O que você fez nessa frente? Já tava assim? Ou tem alguma coisa que você colocou que você quer trocar? Fala pra galera aí na frente da BMW pra nós aí. Então, ela é uma BMW. Qual o modelo? É a 26. Aham. Série 3, né? Ela é 1.9, gasolina. 1.9. 110 cavalos. 110 cavalos. Ela é SI, mas tá com algumas coisas da M Sport. Segura mais barato nas SI. Aham. Galera, esse SI é como se fosse uma versão básica, né? Uma versão mais simples. Só que aí você já tá trocando algumas coisas, né? Trocou farol, né? Troquei farol. O que mais? As grades da frente. Da M Sport. Da M Sport. O para-choque é da M Sport. Top. O farol foi eu que fiz. Aham. Pintei, botei as... Olha aí, galera. As Angel Lights. Caseiro. Tipo assim, feito... Tipo, homework. É. Tá ligado? Fez o fundo preto. E colocou as Angel Lights, galera. Daqui a pouco a gente vai ligar lá. Vai ver. Aí vai dar pra ver. Colocou aqui os Indicators Black, né? Dei um Light Stint nela. Aham. Seu filme. Top de linha. Já tem uns farol de milha. Farol de milha. Farol de... Vai colocar alguma coisa a mais aqui na frente ou só isso aí, mano? Eu tava pensando em pintar embaixo do para-choque preto, mas aí eu pensei que eu vou botar mais um açaí embaixo. Você fala aqui nessa divisa aqui? É. Ah, tá. Eu vou pintar de preto, mas eu sei que eu vou botar mais um pra dar mais um olhar mais baixo. Aham. Top. Eu não quero ficar muito perto do chão. Beleza. Vamos pra lateral. Lateralzinha já tem a sainha, né? Já tem a sainha já. Já tem a sainha original, né? É. Tá tudo... Tudo original, né? As rodas... Olha, eu comprei esse carro como projeto. Uhum. Pra aprender... Começar a dar uns... Drift, né? Controlar um carro. Aham. É... Daí eu não quis comprar uma coisa muito caro. Se eu batesse, eu ia... Aham. Eu ia ficar feliz. Eu comprei ela baratinha. Ela roda bem. Barato, peça, fácil. Consumo? Consumo... Comparado com o Lexus, que é o que eu queria, quase nada. Quase nada, né? É bem barato. Bem barato, né? Ela é 1.9 A? Ela é uma 316, 316. É pra ser 1.6 gasolina, mas ela é a 2000. Então a 2000 tem os motores a mais da nova. Preparado, né? Então ela vem com o motor 1.9 gasolina. Top. Galera, uma coisa aqui que chama atenção demais. O vidro, como é duas portas, o vidro só rebate só um pouco aqui, ó. Tipo, lembra muito o carro do Brasil. Tipo, Uno, Gol. Tem alguns carros que tem, né? Tem essa... Tem essa divisória aí. Uma roda é de uma... Comprei de uma BMW Série 5. Que tala... Que tamanho é ela? Ela é 15. E... Tala 7. Tala 7. Pneuzinho. Pneuzinho mais grossinho, né? Tá ligado, galera? Porque todo jeito não rola... Compensa comprar roda grande pra esses carros. Não é mais pra fritar, né, David? Não rola, né? Não é um carro com muita potência. Né? Uma roda grande vai ficar limpo, mas... Mas não é o projeto, né? É, eu comprei um carro... É um projeto. Tem muita coisa ainda pra arrumar, pra vazer. Quero pintar. É... Esquercer os gridos. Mas... Era nem pra estar na rua. Só tô dirigindo ela agora porque o meu outro carro tava numa garagem, né? O Bora, né? Tem que trazer vídeo dele no canal, né? Tem que trazer o vídeo. Tem que trazer o vídeo. É, peguei o Bora hoje. Então, agora essa aqui vai ser... Posso estacionar ela. Pra fazer a frente de casa. Aham. E começar a mexer no Bora de novo. Depois eu volto e mexer nela. É isso aí, galera. Porque tem que ralar, né, David? Pra manter dois carros. É difícil, né? Nossa, é. O diesel é barato. O diesel. Tetinho, galera. Não pode deixar esquecer. Mano, se quer, eu falo pra galera que é novidade, mano. O teto que vem nela, você vai ver que ele tá azul. Eu vou encapar de preto. Ou pintar de preto. Aham. Tinha de outro carro, porque o que vem nesse carro não tava tendo a funcionar. Esse aí agora tá funcionando mais ou menos, mas vou pegar outro. Tô legal, né? As coisas já devem dar uma aberta. Aqui é o... Acho que o bota da gasolina é bem... Caramba, mano. É diferente, né? Bem baixo, né? Muito normalmente é uma... É aqui, né? Isso aí. Tá trancado. Tá trancado? Ah, de boa. Varei na Isabe lá pra mostrar o interior. Aí, galera. Vamos mostrar a traseirinha aqui que eu acho show de bola. Muitas pessoas gostam. Eu gosto, mano. Na verdade, mano. Eu neguei porque tava barato e eu... Tava louco, velho. Sério? Não, mano. Eu acho top. Ele lembra a traseirinha dos Escortes. Né? Não é verdade? Lembro mesmo. Lembro, pô. Ó. Escape aqui, galera. Monstro. Vamos ligar lá pra galera ver, David, já? Ó, galera. Detalhe da placa aqui, ó. Personalizada, né, David? É, foi. Essa aqui o cara manda fazer, tá ligado? Com o embleminha aqui já todo em preto. Dá uma ligada na... Na BMW aí pra galera já ver. Aí, galera. Vamos lá dentro lá? Pode ir lá dentro lá. Vamos lá? Sem sair, mano. Vamos ver aí. Aí, galera. Vamos mostrar aqui, ó. O carro é de projeto, galera. O David pegou pra fazer drift, tá ligado? Tá arrumando aos poucos o carro. Igual ele falou. Mas vamos lá falar um pouquinho. Banquinho original. Banquinho original. Trocou ou já veio esse? Não, tá tudo por dentro. Pra falar a verdade, eu não troquei nada, a não ser o teto solar. Aham. O... Toca CD. É o top CD. E é só isso. Só isso. Galera, muito top. O banquinho já tem ajuste aqui, ó. Do banco, altura. Rebater, não rebater. Todo original, galera. Ó o painelzinho. Eu falei pro David que eu curto demais esses painelzinhos de carro mais antigo, mano. Porque, ó, o cheiro de carro antigo é muito top, mano. É, exatamente, valeu. Daqui a pouco a gente liga. Mas, galera, muito top, mano. O painelzinho aqui. Faltam só umas pecinhas aqui. Coisa pouca, galera. Você comprou esse carro de quem, mano? Foi de irlandês? Foi de um amigo meu. Foi de um amigo seu, né? Eu vi ele com o carro. Ele comprou. Foi o primeiro carro dele a tração a traseira de bem. E ele já teve muita experiência de drift, de... Nossa, de... Esporte, assim, de carro. Aí eu vi ele dirigindo. Ele tava se divertindo muito. E eu gostei muito do carro. Daí ele falou pra mim que ele tava começando de vender pra comprar o mais grande. Então, David. Freio de mão, né? Você falou. Top de linha. Five speed. Five speed. Cinco machos. Cinco machos. Vidrinho, galera, aqui. Já tem aqui. Tem um pisca-alerta. Já tem um sonzinho original. Reloginho aqui, a digital. Top de linha. Painel pra dar uma qualidade. Top de linha. Ar quente. É... Não tem o dual zone, porque também... Não é porque... Não ano, né, galera? Mas, todo jeito, já é top de linha. Tá até um porta-beer aqui, né? Parceiro nosso aí, ó. Já divulga, galera. O patrocinador nosso, hein? Quem der, hein? Outra coisa que eu esqueci que troquei pro... Pro dentro do carro. O volante. O volante. É muito grande nesse carro quando vem de fábrica. Daí, quando você tá rodando o carro, ficava bem complicado. E pegando também, né? Esse aqui é mais pequeno, é mais firme. E também já é os próprios pra... Pra drift, né? Já dá uma boa... Já tem aqui, galera, a divisãozinha aqui no meio. Deixa eu passar pro lado aí, pra mostrar o painel pra galera. É o jeito que a gente liga as luzes aqui, é bem antigo. Olha aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Banquinho. Então, já que liga as luzes aqui. Aqui é o parque. O deep. Top. Olha aí, galera. O farol de milha, onde que liga o farol de milha? Tudo puxando pra trás e pra frente, né? Eu peguei bem com milha baixa. Olha lá, tá com quantos? Tá 102? É, 102 milha. Nossa, mano. Olha aí, galera. O painelzinho... Ô, eu sou apaixonado. Esse aqui lembra demais, mano. Golzinho, quadrado. Os carrinhos antigos, mano. Painelzinho. Como ele é... Top. Rebate aqui os... Os encostos aqui de... Tá ligado, galera? Tietinho, galera. Como a gente mostrou o teto solar lá, tá... O dedo vai com a badela arrumadinha ainda, né, David? Quero encapar ele de preto, porque o cara que eu comprei era mecânico, né? Então, já sabe. Já sabe. Olha as marcas da mão preta aqui. É, tô ligado. Tudo óleo, é... Tá tudo... Mas, enfim, mano. O carro, galera, assim... Top de linha. Não tem o que falar. São detalhes pequenos, né, David? Tipo assim... É, um carro... Esse ano... Eu realmente acho que ele tá numa... Top, né? ...deção boa. Galera, 2000 o ano, tá ligado? O David pegou o carro pra fazer drift. Mas a gente enjoado. Acaba comprando alguma coisa. Mantendo pintura. Vai mexer por dentro. Você pensa em vender o carro, David? Já pensei muitas vezes, mas... Eu pensei em vender o que eu pego, né? Pra, tipo... Ir no lugar dele. E tá caro, David. É foda, né? Se fosse... Se fosse fácil ter autos carro também. Deixar autos na garagem, né, David? Aí era bom, né? Não sei se é bom. Era o sonho. Mas... Liga lá, liga lá. A luz lá pra galera ver. É... Vamos ver se a gente vai fazer uma... Surpresa pra vocês aí, galera. Olha aí. Ô! Top de linha, mano. Já engoli os angel lights, galera. Farol de milha lá embaixo. De noite, mano. Tem pra ninguém não, filho. BM, né, família? BMW aí, top. David, quer agradecer alguém, mano? Quer falar mais alguma coisa aí? É... Agradecer o canal, né? Tá top o canal. Gostei da ideia. Top de linha, mano. Tá no canal. Show. Faz tempo pra trazer o vídeo do canal. Orra. Próximo é o Bora, né? Aham. Agradecer Deus, por... A galera, né? Te dar... Te dar força, condições, né? Condições. Nossa. A energia pra... Trabalhar, né? O carro que eu sempre quis quando eu era mais novo. E realizando o sonho todo dia, né, mano? Galera, uma coisa que o Dej tá falando aí, porque é muito... Nós que gostamos de carro, né, mano? Tá na correria. Tipo, é como se fosse assim... É como se o carro fosse uma parte da família, né, mano? É como se fosse tipo uma peça, tá ligado? Fundamental, mano. Então a gente gosta, cuida, mantém, precisar. Só dá um salve no David aí. O David tá fazendo uma parte de coisa, né, David? É. Vou deixar o Insta dele aí lá nas inscrições, tá ligado? Segue a gente lá no Instagram, galera. Dá aquele suporte, né, David? Vamos crescer o canal, né, mano? Tamo aí começando do zero. Mas tenho certeza que vai... É, já tá 100 inscritos. Pô, foi rápido, fi. Demorou. Ah, é. Então vamos deixar o canal do David também. O David tem um canal... Como é que é lá, mano? O nome dele? Class Productions. Class Productions, né? Vou deixar também aqui na descrição, galera. Dá um suporte pro David lá, mano. O canal dele também é monstro. Moleque é humilde pra caralho, mano. E também pra somar. Beleza, família? Galera, gostou do vídeo, mano? Gostou do vídeo? Já metralha no like. Já explode no like. Compartilha com a galera, mano. Tá ligado? Tamo fazendo o nosso melhor aí. E fica até o próximo vídeo. Vou fazer um take do carro aí. Beleza? E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, galera, a missão dada, a missão cumprida, galera. Acabamos de finalizar o vídeo do David, mano, o vídeo ficou top, top de linha. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo, mano, viu?